Beleza então, galerinha, vamos lá, vamos a resolução aqui dos centros, beleza? Existem várias formas de você colocar os centros, você pode posicionar três, no caso trocá-los no sentido horário ou anti-horário, ou pode ter um, dois, três nesse sentido aqui assim, tá vendo? E você tem que trocar eles, tá bom? Eu também vou mostrar isso. Mas vamos lá, vamos fazendo aqui um de cada vez, pode ser, tá vendo esse aqui? Esse azul aqui, esse centro azul tem que ir pra cima, porque a gente sabe que os meios dele estão aqui, o lugar certo dele é aqui. Pode-se fazer o seguinte, ó, pode jogar ele, deixa eu ver aqui, desse jeito aqui, ó, posso, jogo ele pra cima, jogo ele lá pra trás, volto aqui, tá vendo? No caso eu trouxe aqui já que é o vermelho e volto ele lá de trás, tá vendo? Acertei esses três aqui, ó, tá? No caso, vamos lá, vou mostrar aqui de novo. Tá vendo aqui, ó, esses três aqui que são de meu interesse. Repara só, o vermelho vem pra cá, o amarelo vai ter que vir pra cá, e o azul vai ter que vir pra cá. Eles têm que ser invertidos no sentido anti-horário, beleza? Então, tranquilo. Como é que tu faz aqui no sentido anti-horário? Vamos lá, pode fazer o seguinte, ó, posso jogar, ó, você joga aqui a traseira aqui, joga aqui a frente, tá vendo? Voltou a traseira, voltou aqui na frente, beleza? Tranquilo de novo. Vamos lá. Ó, a mesma coisa, ó, anti-horário, tá vendo? Joga aqui, tá vendo aqui na traseira, joga lá pra trás, tá? Se seguindo pelo centro azul. Voltou na traseira, voltou lá atrás. Acertou os três, tá? Pode acontecer no contrário, no sentido horário, que eles têm que trocar, ó. Esse vermelho agora vai ter que vir pra cá, esse azul vai ter que vir pra cá, e esse amarelo vai ter que vir pra cá. Tá bom? No sentido horário, qual é a diferença? Lembra que você começou com a traseira? Você só começa com a frente, é o contrário a fórmula, entendeu? Eu, ó, joguei na frente, joguei lá pra trás. Voltei aqui na frente, voltei lá atrás, tá vendo? Isso aí é pra você trocar eles no sentido horário, tá? Bem simplesinho assim. Vamos fazer os outros três aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sentido esse aqui, ó. Sentido horário, tá vendo? O que que eu faço? Joguei, joguei lá pra trás. Voltei a frente, voltei aqui. Tá vendo? Voltei aqui na traseira. Acertei os três, tá vendo? Aí todos os centros aqui estão corretos. Porém pode acontecer isso aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo esse aqui, ó? Esse azul, ele tem que ir aqui, ó, lá atrás. Tá vendo? Eles têm que trocar nesse sentido aqui que eu te falei, ó. Tá vendo? Esse lá, ele tem que vir pra cá, esse verde tem que vir pra cá, e esse azul tem que... Vem pra cá. Entendeu? Como é que você faz pra resolver esse caso aqui? É bem simplesinho, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, se é... Tá. Eu posso trazer aqui a traseira, tá vendo? Levei aqui na frente. Levei a traseira de volta, tá vendo? E voltei aqui na frente. Tá legal? Beleza? Simples assim, não é tão difícil não. Tá? Se ele... No caso aqui, quando você inverte esses três, você mexe aqui, mexe aqui, beleza, tranquilo. Aqui é a mesma coisa, só que você primeiro... No caso aqui, em vez de você ir, tá vendo a traseira, você volta ela. Tá legal? Porque você vai trazer o que tá atrás aqui pra cima, entendeu? E vai mexer nesse aqui, nessa parte da frente, você vai levar o que tá aqui pra cima. Entendeu? Aí você consegue, né, mexer esses três caras. Tranquilo? Beleza, então. É bem simplesinho. Vou mostrar agora pra vocês, galera. Uma parada que os gringos, entendeu? Reclamam muito que é a paridade. A paridade dos centros. Simplesmente, vamos lá. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou dar uma bagunçada aqui pra eu refazer. Tá legal? Isso é parte mesmo. Isso tem que ser feito. Eu vou rearrumar. Tá legal? Vamos lá. Tô rearrumando aqui. Deixa eu ver. Esse aqui tá errado. Tá errado. Tem que ser trocado. Tá errado. Posso botar esse aqui. Coloca esse aqui aproveitando. Beleza. Deixa eu ver o esquema. Um certo. Tá vendo aqui em cima? Já tô na parte de cima. Um certo. Outro errado. Posiciono lá atrás. Trás à direita. Trás à esquerda. Volta à direita. Volta à esquerda. Beleza. Acertei. Tá vendo? Repara aqui. Os meios estão todos batendo. Tá vendo? Beleza. Tranquilo, então. Vamos lá agora. Vamos fazer os centros. Que eu vou mostrar a paridade. Vamos lá. Paridade. Paridade. A maldita paridade, né? Caso esse cara é aqui. Cadê a paridade? Deixa eu ver aqui. Já vi. Beleza, galera. A paridade aí. Tá vendo aqui? Repara. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá vendo? Quatro certos. Dois errados que tem que trocar entre si. Entendeu? Essa paridade é sinistrinha de resolver. Mas na verdade eu sei a razão por quê. Entendeu? Isso acontece. Você tá vendo que os meios estão batendo, né? Beleza. Mas os meios estão errados. No caso aqui os meios estão montados errados. Conforme o esquema de cores. Aí você pensa. Pô, Tiago. Impossível. Tô vendo bater na minha frente. Entendeu? Aí não pode estar errado. Será mesmo? Então vamos conferir. Vamos lá. Aqui tem um... Ele segue o mesmo esquema de cores do 3x3. Vamos botar o amarelo em cima e o verde. Tá vendo aqui? Com o verde na frente. A esquerda dele é o vermelho. Por que que aqui a esquerda tá o laranja? Ou seja. Essa paridade ocorreu porque simplesmente você montou duas faces opostas. Entendeu? Na verdade esse laranja devia estar aqui. Não é isso? Isso aí. E esse vermelho aqui, né? O que é vermelho. Devia estar aqui. Simplesmente por isso. Aí os gringos dão a solução a seguinte. Cadê? Você posiciona um lá atrás e um aqui na esquerda. Aí você troca esse meio aqui pelo de trás. No caso aqui, né? O meio amarelo e vermelho. Vai lá pra trás no lugar do meio. Laranja e amarelo. E o meio laranja e amarelo vem pra cá no lugar do amarelo e vermelho. Se trocando eles, aí eles, no caso, resolve a paridade. Mas é óbvio que resolve. Você vai acertar os cantos, os meios de forma correta. Entendeu? Mas por que que os meios, então, eles batem aqui? Ora, porque simplesmente tem como você fazer isso. Esse quebra-cabeça não tem cantos. Entendeu? Como esse quebra-cabeça não tem cantos, amigo, você pode brincar com os meios dele. Entendeu? E pode montar uma face oposta. Tá bom? Beleza? No caso, não tem como eu montar o laranja, por exemplo, ao lado do vermelho. Porque eles são opostos. Sempre que eu tentar fazer isso, um vai ficar invertido. Entendeu? Não tem como eu colocar ele com o amarelo pra cima. Entendeu? Mas nesse caso aqui, eu posso montar eles opostos aqui. Eu nem sabia que tá... Só vou descobrir que tá errado quando acontecer isso aqui, essa paridade. Entendeu? Beleza? No caso, o que que eu vou fazer aqui? Eu posso... Vou acertar, né? Vou montar o laranja aqui agora desse lado e o vermelho aqui desse lado. Aí eu garanto pra você que a paridade tu não vai cair nela. Entendeu? Vamos lá, ó. Botei o laranja aqui. Entendeu? Beleza. Ó, vou botar esse vermelho aqui agora lá. Ó. Pra eu botar aqui, só que eu vou tirar, né? Aqui o azul. Aqui que eu vou fazer. Tiro. Temporariamente. Coloco. E volto aqui ao amarelo azul, ó. Inverti eles. Beleza. Jogo pra baixo. Como se estivesse fazendo o cubo do zero mesmo. O que que eu vou fazer agora? Montando aqui a camada do meio. Ó. Para que tá batendo as cores, ó. Deixa eu ver aqui. Eu postei o amarelo branco. Esse aqui aqui em cima vai ser branco. Então, aqui tá invertido, ó. Tá vendo? Tá vendo que tu vai pegar tudo invertido aqui, ó. Nos meios. Tá vendo? Troquei isso com esse agora. Ó. Eu cheguei aqui, montei os meios e já tô aqui no final. Lembra? Um tá certo, outro tá errado. Posiciono certo lá atrás. Direita, esquerda. Volta direita, volta esquerda. De novo. Direita, esquerda. Volta direita. Volta esquerda. Ó. Acertou, tá vendo? Beleza. Vamos conferir o esquema de cores. Tá certo, tá vendo? Comparando com o 3x3 aqui normal. Então, tranquilo. Beleza. Então, agora eu vou montar os centros, ó. Vamos lá. Vamos montar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Anti-horário. Só que esse laranja, ele vai pra cá, pra cima, né? Beleza. Botei o vermelho aqui. Botei o centro verde aqui. Tranquilo. Vamos lá, ó. Beleza. Fiz o outro. Aqui, ó. Ó o caso que eu te falei, ó. Um, dois e três. Olha como é que eles têm que trocar de lugar, tá vendo? O que que eu posso fazer aqui, ó. Vamos lá. Traga a traseira. Vou à frente. Volta aqui à traseira. E volta à frente. Beleza. Fiz esse. Fiz esse. E fiz esse. Pode reparar que agora todos os centros aqui estão corretos. Entendeu? Porque os gringos perguntaram, né? Ah, então você resolve a paridade só embaralhando, reembaralhando o cubo e fazendo. Não, mas na verdade é o seguinte. Basicamente também é isso. Você vai ter que reembaralhar e fazer de novo. Por quê? No caso você errou, né? O esquema de montagem aqui das cores. Por isso que no começo do vídeo, né? Na outra parte eu falei. Galera, é bom se atentar ao esquema de cores. Entendeu? Pra você não errar. Porque se você errando esse esquema, você viu o que que acontece. Tu cai numa paridade que você pode ficar travada ali nela. Tu não vai resolver. Até você descobrir que, ih caramba, montei os meios errados. Entendeu? Aí complicou tudo. Tranquilo? Então, beleza então, galera. Obrigado aí por ter assistido. Até a próxima parte aí. E a gente vai resolver aqui as pétalas e finalizar o quebra-cabeça. Valeu!